E aí fazia a feira e tal. Nossa, deveria ser uma doideira se fazer uma feira. Aí, resumindo, eu conheci o pessoal da tecelagem, de moda, e me convidaram nessa altura do campeonato, que eu já estava lá faz uns três anos na Alcântara Machado, para trabalhar na Editora Abril. Tudo foi quebrando, né? A Editora Abril quebrou. É verdade. Não posso reclamar não, porque aí deu para a gente chegar também. Aí eu trabalhei na Editora Abril, aí eu fui como vendedora mesmo. Eu fui como diretora comercial, e eu dirigi nove revistas femininas. Dirigia a Cláudia, eu fui para lançar a L, aí eu lancei a L. Você lançou a L? É, Capricho, Cláudia Moda, Manequim, fui indo, tinha nove revistas. Ana Maria, por que você sente que a galera te procurava tanto para tantas coisas? Tipo, culinária, Ana Maria, moda, ela, vestimenta, tipo... Jornalismo. Você se posicionava como uma mulher que sabe de moda, culinária? Como que era? Eu queria saber muito de você, porque você poderia... Devia estar chamando a atenção já da galera. O jeito de se vestir, os peiteados, não sei o que que era. Porque a galera, tipo assim, jornalista ela faz, apresentador ela faz... Chama a Ana Maria. Para montar a estande a ela. Não, mas aí foi uma coisa de cada pedaço, né? Você vai se mostrando, eu digo assim, olha, até hoje eu sou assim, né? Você vê uma caixa na minha frente, eu não vou esperar ninguém vir pegar a caixa. Eu vou lá e pego a caixa, né? Porque tá... Eu sei que a caixa tem que sair dali, se ninguém tirou, tiro eu. Eu nunca bati ponto, né? Eu trabalho. Eu trabalho.